E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e hoje eu vou jogar um jogo que vocês pediram muito pra que eu trouxesse aqui no canal E eu durante muito tempo eu me relutei porque eu falava, mano, qual a graça de um jogo desse estilo, tá? Mas aí eu tava conversando com meus brothers da EGL lá na XMA e aí eles me desafiaram e falaram, mano, joga que você vai gostar dessa porra, joga que você vai gostar dessa porra E aí os caras foram tão longe nessa bagaça de tentar me convencer a jogar que eles me descolaram uma conta com todos os tanques liberados, tá ligado? Então sim, vamos hoje jogar finalmente o World of Tanks, eu tô tendo muitos pedidos, vamos ver o que vai acontecer Bom pessoal, tamo aqui no campo, eu tô com um dos tanques americanos mais caros do jogo, sim, eu joselitei aqui, peguei um tanque Mano, olha esse bagulho, que negócio cabulausa, olha esse canhão, mano E é o seguinte, jovens, se o feedback for positivo eu trago mais vídeos, se não, beleza, a gente para só por esse mesmo E qual que é a parada, se você gostar do jogo tem um link aí no topo da descrição pra vocês poderem jogar comigo Eu queria fazer uma live dessa porra, você deve ter percebido que eu tô fazendo live de vários jogos, assim, nesse estilo online Mas é que eu acho muito legal essa ideia da gente espalhar o nome Patifaria por vários jogos A gente já foi uma crew com muito respeito no GTA e hoje em dia eu quero passar essa imagem, essa Patifaria em todos os jogos que a gente vê, velho Então, se você utilizar, se você for jogar, né, baixa o jogo, tá aí no topo da descrição, se você não conhece, é bem legal É de graça também e tal E cara, olha, olha o meu tanque, mano, olha o meu tanque, mano, olha o meu tanque, mano Demorou, vamos pra cima dos caras, é um jogo de estratégia, é um jogo difícil, se você quer conhecer o link, tá aí na descrição, como eu falei E se eu vou fazer live, é bom que você já tenha ele baixado pra que a gente possa jogar juntos, beleza? O meu tanque aqui é apelãozão Eu tenho que dar um, deixa eu dar um, ai, carai Nossa, mas meu tiro aqui é bem ruim, né, ele é bem vesgão mesmo Eu tenho três tiros aqui, ó, vamos ver, eu tenho explosivo de 203 milímetros Perfurante, eu acho que eu vou começar de perfurante, sabia? Ai, carai, eu quase destruí o bagulho ali Vou começar de perfurante, beleza Aí vamos com calma aqui, ó, é mais ou menos nessa direção que eu preciso ir O perfurante é bom pra ser o primeiro, pra rasgar o casco dos caras, entendeu? Depois a gente manda um explosivo GG, né, jovens? Caralho, não, pera aí, eu preciso de 30 segundos pra recarregar, pra trocar de tiro Confirma, produção? Caraca, moleque, como assim? Que bagulho absurdo, velho Bom, o tanque bem forte, mas caralhou Caralhou, eu não posso errar meu tiro nem fodendo, né? Cadê meu time? Puta, eu fui... Abandonar blindado Você entra no modo sniper, que é pra gente chegar mais longe, tá ligado? Só que o meu tanque, mano, ele é muito cabuloso, meu Ele é muito cabuloso Então o que a gente vai fazer? Vamos se posicionar aqui Deixar o couro comer, entendeu? Pera Eu preciso ficar... Mano, eu preciso... É teamwork aqui, entendeu? Cara, não tem essa de ser... Ah, cuzão, vou... Não Olha, ó, tô vendo inimigo, tô vendo inimigo, ó Posicionei, posicionei Peraí, peraí Olha isso Olha isso, mano Olha isso, mano Cadê, cadê, cadê? Calma, calma, calma Eu quero ver onde é que os caras... Aqui, 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 ó Aqui, aqui, ó Eu ia mandar um tiro aqui, ó Cadê? O que que eu fiz? Eu atirei no chão mesmo, né? Caralho, mano Calmou, velho Calmou Tava com o tiro recarregadinho ali Tava bonitinho ali, mano Cacete Eu queria poder mandar meu tiro pra cima, velho Meu Deus do céu É muito difícil Tá, acabei de arrumar uma das minhas pés ali Que tava quebrada Preciso de 20 segundos ainda, mano Ih, caralho Vai dar ruim ali, hein, mano Calmou, calmou, calmou Time, vamos lá, vamos lá Eita, cuzão Morri De novo Nada de exaltações, hein Cara, estamos de volta agora com um tanque japonês, velho Porque eu pensei Asiáticos são melhores, entendeu? Aí esse aqui é o tanque mais caro do Japão Mano, o bagulho é rápido pra caralho Resistente pra caralho E ele é bem fortinho, né? A mira deles, vocês podem ver que ela fecha bem rapidinho ali no alvo Então é nóis Dessa vez não é muito Tipo, aquele tanque que eu tava Um tiro provavelmente eu ganhava o jogo Dessa vez não é tão assim, tá ligado? Ih, eu fui, mano Fui que nem louco ali pelo meio, tá ligado? Eu esqueci da estratégia, jovens Deixa eu me jogar aqui pela água Olha isso Olha esse tanque, mano O bagulho passou pela água como se fosse uma lancha A gente vai ficar aqui, ó Por aqui, ó No meio do arbusto, entendeu? Quando você fica no arbusto assim Você fica, né? Aqui, ó Ali, olha, olha Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha os caras tudo passando ali, ó O ideal agora é que eles chamem a treta pra cima das colinas Eu tô com minha bala perfurante, tá? Ó, meu timeiro indo por baixo Ih, caralho Já levou o tiro ali Porque tem... Ó, tem um cara ali, ó Tem um vacilão ali, ó Vacilão morre cedo, parça Caralho, o bagulho tá louco, mano Ó, tem inimigo pra lá Calma aí, a gente tá bem cercadão aqui, ó Mas eles não sabem onde a gente tá aqui A gente tá no meio do mato aqui, véi Quase que literalmente cagando no mato aqui, né, rapaz? Cagando mesmo Tô cagando de medo aqui Olha, já rolou tiro ali, rapaz Demorou Cadê? Onde é que tá? A situação tá tensa por aqui, ó Por aqui, ó Ih, os caras viram que nem louco, mano Os caras viram que nem louco, mano Cadê? Vamos lá, velho Vou pegar os caras por ali, ó Por ali, ó Ah, espera, ele vai aparecer Ele vai aparecer, eu moro Ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer Não apareceu, filha da puta E eu apareci Eu saí do meu cover, mano Eu saí do meu cover, mano Vamos lá, com cuidado Com muito cuidado aqui, entendeu? Pra não dar merda Ai, filha da puta Cadê a casinha? Cadê a casinha? Filha da puta! Cadê? Cadê? Meu time tá ali, ó Vamos reunir com o meu time, entendeu? É que é na broderagem Os caras tão vindo dali, time Os caras tão vindo dali, time Ali, ali, ó Ali, ali, ó Problemas ali, ó Problemas Vejo problemas ao norte, senhores Cadê? Calma, ó Tem um ali, tem um ali Calma, vamos ficar de olho neles Vamos ficar de olho nos caras ali, mano Tem que mover bem devagar o mouse Pra minha mira não sair muito da bolinha Cadê? Calmou Tem uns caras por ali Eles tão pelo cantinho do mapa ali, ó Olha, 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 olha 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 Calma, com muita calma, gente A movimentação Meu time tá aqui por perto Momento de tensão, velho A gente fica muito tenso Quando tem um tanque de 2 milhões em campo, né? Calmou Os caras tão escondidos atrás da colina, mano A elevação do mapa aqui define tudo, viado Beleza Deixa eu ficar com a mira bem paradinha aqui Pra tá pronto pra disparar, entendeu? Calmou, calmou Subi na estradinha aqui Eu tenho inimigo pra... Eu tenho um amigo pra lá Ok, 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 ok Tô vindo o cara ali, ó Ela não vai muito pra cima nem... Ah, não, ela vai bastante pra baixo Mas ela já tá muito pra cima já Ai, filha da puta Calhou Aquele maluco ali é doideirão, mano Doideirão Ele veio pra cima Ele veio pra cima A gente tá tendo que fazer o cover aqui com cuidado, mano Eu levei mais um tiro, velho Puta merda Aqui, ó, aqui, ó Aqui, ó Olha, 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 olha Peguei? Não, errei, errei, errei Errei, errei, errei Tô levando um tiro pra caralho aqui, viado Puta merda Eu preciso me recuperar Eu preciso curar minha vida aqui Meus personagens Uou De onde veio isso, velho? O tiro veio do nada, mano Pessoal, um ET dando um tiro em mim, brother Morrei de novo Mais uma partidinha, pessoal Agora estamos com o tanque mais caro da China, velho Então, sim Fomos para a China agora Puta que pariu, velho Tá tenso aqui o bagulho Ai, cacete, velho Ih, tá cruzão Puta que... Pô, pessoal Voltamos agora Eu estou com um tanque alemão, velho Olha o naipe Eu pintei ele Muito louco aqui Tá parecendo uma zebra com AIDS louca ali Tô levando tiro Eu tô levando tiro Não Estamos agora com o tanque francês mais caro de todos Segundo tiro do baguete Não Caralho, esse dia que mapa lindo, velho A gente tá jogando tipo num Japão feudal Achei muito foda E cá vamos nós Novamente com o nosso tanque Eu estou com o tanque soviético mais caro da porra do jogo Não é possível Eu não consigo matar ninguém Com essa porra, não adianta nada, né? Eita porra Começou ali, ó Capturando a base aliada Eita porra Estão pegando nossa base, cuzão Vamos lá, vamos lá Cadê? Eu preciso assistir aqui o que tá acontecendo Cadê? Cadê, gente? Não tem nada na nossa base Meu Deus, meu Deus Eu tô com um tanque Eu tô com um míssel ali Pronto Mas eu não tô vendo ninguém na nossa base, velho Ali, ali Achou, achou, achou Achou, achou Fecha a mira Fecha a mira Caralho, começou os tiros O cara tá dominando a base A gente tem alguns segundos Estão atirando nele É nossa chance É nossa chance De dar o tiro da vitória O tiro da vitória vai ser meu Puta que pariu Pô, ganhamos? Garoto Mano Que foda, velho Que foda Bom, pessoal Então vamos terminando Se você gostou Se você quer jogar o World of Tanks comigo O link tá aí no topo da descrição É de graça Baixe E vamos jogar E como vocês viram Aí os caras, né Me deram a conta ilegal Então o bagulho tá louco Se vocês quiserem mais vídeos Não esqueçam de avaliar E eu estou planejando Fazer uma live de World of Tanks Para jogar com vocês Então se vocês acharem a ideia boa Me avisem Beleza? Muito obrigado por terem assistido até aqui Um abraço do Patof E até a próxima E vá